Boas, maltinha. Acabei de acordar. Bom dia, maltinha. Sejam bem-vindos ao terceiro dia. Hoje vamos sair desta quinta magnífica e vamos para onde? Será que é desta que o Machado e o Pinetes ganham um ponto? Ganhamos um ponto ontem. Fazemos uma época perfeita para comer uma boa fruta. A senhora da serra deixa sempre ao pé da sua gruta. É fruto do bosque para nós. Somos a origem nacional com origem no fundão. São cerejas, não é? São cerejas de fundão. What? Easy. É fácil. É grande. Finalmente o Gui está a conduzir. Este carro já foi abaixo duas vezes. Mentira. Verdade. Como é que estás vando aí atrás? Meio batido, mas pronto. Estou só do cu. Hã? De cima à estrada é difícil. Estou aqui a mandar ouvir. Ele ia batendo em dois carros. Deixou o carro ir abaixo duas vezes. Uma delas com o travão ainda posto. Ainda não tinha arrancado. Foi de Borla. O povo é quem mais ordena. Costa! Costa! Bati o recorde de velocidade máxima. Ele gastou quanto? 120! Não, já não lasta mais. Estamos aqui parados na estação de serviço. O Gui veio a conduzir até agora. Acho que agora vai o Alves. Porque eu não posso saber o caminho sem continuar. Na viagem dos outros dias não apanhámos o único caminhão nas estradas todas. Aqui foi só caminhões. Só caminhões. Sede. Então eles estão aqui a carregar o carro. Vamos à espera que eles acabem. Nós íamos fazer uma caça à cereja mesmo. Porque nós estamos na época da cereja. Só que meio que houve demasiado calor este ano. Então não há cerejas. Portanto, eu preciso que vocês encontrem a casa da cereja. Não podem usar telemóvel. Podem usar pessoas se quiserem. Eu diria que subimos isto. É muito diferente. Se calhar podemos subir e virar a esquerda. A Rota da Cereja pode lá. Não é a Rota da Cereja. É a Casa da Cereja. É um museu. Então, mas a Rota da Cereja provavelmente... Vocês não estão perdidos, por exemplo. Não, estamos a passear. Queríamos descobrir a Casa da Cereja. Ah, quando vocês pediram. Sim. Ok, obrigado. Eu acho que o Pinetes sinceramente viu a placa a dizer. Só para... Nós literalmente passamos pela casa. E aí é bem, não me façam correr. Ele vai para ali. A casa é... Para ali. Mas ele vai para ali. Oh Ney, queres que eu mande um espiradinho lá para cima? Ah, mas é porque isso aí é... Mas sério? Eu corri até cá acima. Eu não sei se é aqui. Está... Literalmente no meio do mato. Eu venho aqui na Desportiva Ney. Estou aqui a ver a vista. Não é para ali. Não é para baixo. Estão para trás e para a esquerda? Quem é que disse que não era para baixo? É para baixo. Sim. Para ali também não parece ser. Então... Já é. Acho que nós já perdemos este vídeo. Não faz mal. Vamos daí. Vá, anda cá a vorém. Nós estamos a ganhar quanto? 9 a 2? Ah... Ué, e 10. Pois. Fio que acertei. Cheguiamos para o fundão. Portanto mais um ponto. Já, bem. Tinhas visto a placa onde? Nossa... É que nós literalmente passámos pela placa. Eu não tenho sentido. Não. Nós não nos deram a vantagem nenhuma. Agora? Não, mas é por mais pontos. Ou seja, eles têm mais pontos na mesma. Oh! Está 10 a 2 ou 10 a 3. Vocês podem receber primeiro porque eu tenho pena do que vocês fazem nestas cartas. Já viste os nossos caminhos que seguimos para nós. Não percebeste ainda que caminhamos para cima. Depois do que vamos comer vais precisar de suporte. Vamos à casa no supé, agasalha-te e atento ao fim. É uma cidade, é um sítio ou o quê? Supostamente deveria ser covilhã, não é? Vamos à casa no supé, agasalha-te e atento ao fim. Vamos à casa no supé, agasalha-te e atento ao fim. Então vamos para a Serra da Estrela? Sim, mas sim. Sim, mas sim. O quê? Era só dizer Serra da Estrela? Sim. Pois, aí está. Agasalha-te e atento ao clima. Exato. Vão precisar de encontrar o sítio para me dizer. São dois sítios a partir disto. São na Serra da Estrela. Estão na Serra da Estrela. Têm-me dizer os nomes do sítio. E depois de lá tirar foto, não é por tempo, é pela melhor fotografia ou com mais piada, ou que seja. Antes de chegarem ao pico, vos pedi um favor, tirem umas quantas fotos que quero viver com calor. Mostrem-se à Nossa Senhora Estrelada, sigam-me para a Torre, no cum empoleirada. Torre da Serra da Estrela? A Torre? Sim. Muito bem. A Senhora da Boa Estrela? Sim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estamos aqui a subir a Serra da Estrela. Claramente sem problema. Quarenta horas. Quarenta horas, porque o carro não vai mais depressa, mas pronto. Mas quarenta horas é mais que suficiente. Sim, sim, sim. Manter sempre aquela coisa da estrada, não é verdade? O carro está a subir. Primeiro. Primeiro. O carro não aguenta, meu. Ai, 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 ai. Mas não estou para a primeira atenda. Primeira, segunda. Estamos até ao mirador da Boa Estrela e vamos ver quando é que lá chegamos. Se é que lá chegamos, não é verdade? Chegámos. Chegámos, finalmente. E agora? E agora? Se abris a porta, arriscas tu. Mas te filha da mãe. Eles conseguiram escolher o pior mirador de todos. É um bocadinho... É um bocadinho interessante poderem... Conseguir fazer aquilo. Temos que passar por caminho dos primeiros e depois de vir-vos. Calma. Eu não te vejo lá muito bem. Mas chegámos cá abaixo. Era suposto de ser tipo um... Uma ria d'água. Isso é água, burro! Por que é que eu te disse? Molhei mais um sapato. Estou sem sapato. Este gajo meteu o pé dentro d'água. Olhem aqui. Está tudo águinha. Estás mesmo burro. Aqui tem o segundo sapato que eu molho. Será que dá para beber esta água? Vou tentar saltar para o outro lado. Isto do Minecraft é mais fácil. Tia, estava segundo a mergulho. Esta água está mesmo limpa. Olha, cuidado com o buraco. Nós somos de equipas opostas. Pois vamos. Paciência. Eu vou ali para cima. Tu tires-me uma foto, claramente. Ok? Ok. Olha, a costa não está aqui. Por isso vocês não vão ter foto. Já desceu? Pois exato. Tirávamos aqui. Por que é que o machado está a fazer o dab? Oh não. O machado também faz debs. Grande machado. Debs na Nossa Senhora. Eu acho isto um desrespeito. O Guilherme vai numa aventura. Ele quer subir até lá a cima. Sabem que o objetivo do desafio era apanhar a Santa? Ainda não é um desrespeito. É um desrespeito. O que é que está? Isto está? Estamos a um alo de gui. Bem, estamos a voltar, maltenha, estamos a voltar, já andámos a procurar, a pesquisar as pedras todas, vamos para a torre agora, vamos ver o que o Wilder nasce que não podemos pesquisar na torre, isso foi porque me és demasiado, ele fez o 5 no ponto mais alto, devíamos ir para aquele que é mais alto, desafio-vos a fazer isso ao lado das minhas bolas são daquele tamanho. Já fizemos aqui a nossa sessão fotográfica na Serra da Estrela, eu e o Boné fomos um bocado agamados, mas a culpa também é um bocado do Boné porque o Boné não quis ir, e tu também não quis ir à outra, à mulher, e apesar das nossas fósseis terem sido claramente melhores, portanto, agora vamos ver o que é que é o próximo desafio, mas eu agora já desmoralizei. Hoje, à noite, vocês é que vão começar a ensinar o nosso jantar, uma das equipas vai fazer entradas e sobremesas, a outra vai fazer o prato principal. Oh, não. Ao menos não estou com o Penedos. O que é que vamos cozinhar, Boné? Uma das entradas, croquetes das espanholas, e sobremesa puti gato congelado de iogurte. Puti gato congelado de iogurte, isto está no palco. Está no palco. Está no palco. Easy, bro. O que é que vai começar? Estou-vos a gravar a vocês. Estou-te a dizer que não é a mesma coisa, Paulo. Está gostadíssimo. Eu já comi croquetes, já comi croquetas e não é a mesma coisa. Claro que os espanhóis podem fazer de uma maneira diferente. Não é uma coisa. Bem, maltinha, estamos a sair da Serra da Estrela. Fomos gamatos. Eu não vou esconder a minha frustração, porque isto está-me a deixar um bocado frustrado. Eu tenho saído todos os dias a horas, eu tenho estado pronto a horas, a equipa adversária não tem cumprido os horários, não recebe nenhuma dedução por causa disso. Eu tive a iniciativa de ir para o meio do mato, fui tirar foto como tinha dito e o boné resolveu não ir. Nós tirámos a melhor foto na mesma fora do mato, nós tirámos a melhor foto na torre e fomos gamados, porque a pontuação foi para eles só porque o boné não foi para o meio do mato. O desafio era uma foto, não era uma foto no meio do mato. E ainda por cima agora, eles metem-nos a cozinhar. Tu nem viste a foto deles, eles metem-nos a cozinhar. Portanto, sabem o que é que eu vou fazer? Vão meter veneno. Vão meter veneno. Queres chegar um bocadinho mais frustrado. Anyway, vamos a descer a Serra. Conta, vá, conta, que é para botar isto tudo. Foi ele que tirou a foto que ganhou a eles. E ele é que tirou a foto deles. Ah? Yep. Qual é que foi a foto deles que ganhou? Na pedra, eles estavam em cima da pedra e o boné lá em cima. As solicitadas às chinês. A foto está uma merda. É, a foto está uma merda. Estão-nos a gamar, estou-nos literalmente a gamar. Não, não é? Mas se eu apagar as fotos, as fotos não existem. Pois. É, mas eles já ganharam, portanto. Estamos a gamar. Ouça, vocês estão a ganhar tipo uns... Não interessa! Estamos a sair da Serra da Estrela, agora vamos para Viseu. E deviam fazer a lista, porque não tem muito tempo. E vamos cozinhar o... Nós vamos fazer umas entradas que são croquetas espanholas. Que são claramente diferente de croquetes portugueses. Numa nota diferente. Nós estamos a descer a serra e ali à frente, vocês não conseguem ver, está um incêndio. Ia aumentar. E eu não sei se é seguro ir para ali, não é, senhor computador? É. Olha ali. Ixa surra. São os bombeiros voluntários. Estão a reparar que isto está tipo tudo nublado, não tão porque o meu telé-móvel é uma merda a gravar. Mas está, está tudo nublado. Nós conduzimos devagar. Deve ser brutal mandar aqui. Ok, vamos aqui no carro. Estamos a fazer a investigação para o que temos de cozinhar à noite. Há aqui o Gui. Gui, o que é que já investigaste? Já investigo tudo. Tudo mesmo? Não. Só vi o iogurte e as croquetas. E já fiz o petit gato. E já fizeste. Já. Bem, ouviram o Gui? Ou vais sacar por petit gato do Raul? Basicamente o Gui está a ver os vídeos. Eu tenho de se ligar para ver os vídeos também. Portanto... Andá. Minoel. Chegámos a Viseu. Estamos aqui ao pé da China Star Moda Bazaar. Acho que vimos ir lá comprar umas roupinhas. Olha, é na móvil flor. 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 Bem, já volto. Quando estiver a entrar no super bocado. Entramos aqui na cenoura comercial. Vou agora piscar o entrecoeste ao talho. Eu acho que isto está só um bocadinho cringe. Nós vamos a procurar de sal e pimenta. Espera aí. Qual é que vêm os primeiros? Açúcar, coelhinhas. Está bem. Pode ser. Eles estão bem desmotivados. Não sei porquê. Tipo ficaram só amados na viagem. Acho que foi por causa das fotos. É sério? Por causa das plantas. Nós estamos aqui a comprar o iogurte. Que é literalmente a única coisa que nos falta. E já. Está feito. Leva gris. É, leva gris. Pocámos tudo rapidamente. Só andámos em frente. Está feito. Agora podemos comprar o que quisermos. Até já. Finalmente eles ganham compras. Só andámos para a frente do supermercado e ganhámos as compras, I guess. Não sei onde é que vamos fazer os petigators porque não havia formas à venda neste continente. Não, eu perguntei à senhora. Não ouvi. Já. Tchau, mas... Mas... Já percebeste pelas compras que não será só no jantar? Põe as chefes vão estar na cozinha para impressionar. Estaremos na Quinta Sossegada, perto da Nacional conhecida. Não boné, a tua sugestão não foi esquecida. O pé da Nacional 2... Vai, vamos começar a dizer sítios. Aroca. Castredire. Guarda. É o pé da guarda, não é o pé da guarda. Não. É o nome da Estrada. É o nome da Estrada. Nacional 2. Não. Nacional 222. Podes ver a Quinta, se quiser. Nacional 222. Quinta do Lambert, é? Não. Pouco. Espera. Eles não vão entrar aqui. Começa por C e acaba em Adafage. Caralho, Adafage. 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 Boa. Mais um ponto. Ah. Eu estou com o tou. Eu estou com o tou. Mas ganhámos o ponto. Exato. E o das compras também. Entramos agora no Conselho de Cinco Pães. Faltam 26 km. E isto diz 36 minutos. 38. 38. Ainda agora dizia 36. Só para verem... As estradas é tipo... Assim e assim e... Mas pelo menos é bonito. É assim para descer. Se o alvo virar para a direita, nós acabamos lá em baixo em 5 minutos. Menos, bro. Menos, bro. Se for a acelerar, vai... Vai! Vem, parámos literalmente no meio do nada. Já. Isto tudo fica aqui uma fonte e eu vou a beber a água da fonte. Caralho. E o boné vai mejar. Está fria, porra. Está muito fria. Está muito fria. Olha o boné é a mojada. Eu sou homem e o mundo é o meu urinolo. Agora eu enchei o vidão, claro. Isto está-se a passar malzinho. Isto está-se a passar malzinho. Isto é água potável? É, é, é. Está bem também. Olha. Descarte sem água. Olha, voltou, voltou. Está bem fria. Aí é banho. É ruim. Já. Não sabe nada. Pois não. É a mesma água, tipo. É água. Bem, voltámos para dentro do carro. É água. É água. É água. Sabe a água. Estou da merda. E Olves já está a beber metade de água. Tenho que ir encher outra vez. Olves agora pela água toda dúvida onde... Olves encheu a água toda... Pela água toda dúvida onde tem de ir encher novamente. Ele disse isto três vezes só para saber. Isto é os caminhos que estamos a fazer. É empedrado. It's not bad. Ai, caralho. Pronto, é tipo isto. Ah, ok. Estava a ver que era tipo... Agora nós estamos no sobe e desce da serra. Curvas e contracurvas. A dar como pau. Primeira. Tudo em primeira porque... Não, dá para saber. Subir e descer. Não, isto é assim. A subir é sempre primeira. Mas a descer é em quarta. Quinta. Ou quinta. E não temos a rede de telemóvel também. E não temos a rede de telemóvel. Portanto... E agora para aqui. Vamos sem felicidades. Pronto, olha. Não há música. Temos um bacana aqui a parar no meio do nada. Mas pronto. Não sei se viram ali. É o que é. Está ali. Viram aquele? Aquele, aquele, aquele. Está ali a estacionar. Pumba. No meio do nada. Sem pisos. Depois também estávamos a andar no meio da estrada e do nada salta um cão. Nós podemos, tipo. Vamos trocar. Oia com o caralho. E agora é a estrada empedrada. Pô, lixa. Estão a ver ali? Mas olha. A vista. Ali está ela. Maravilhosa vista. Estamos a 20 minutos de lá numa estrada de empedrada. Let's go. It's going good. Bom dia. Estamos a chegar à Quinta do Cadafaz e esta estrada é literalmente a coisa mais... Tecnicamente é melhor que a outra. Tem piscina. Tem piscina. Está fácil. Tem piscina. Tem 15 hectares. Tem aqui uma piscina. Mesmo gira. Vai para a piscina. Oi. Eu consigo. Eu consigo. Tem aqui uma piscina mesmo gira. O Penedes a trazer compras. O Jojoca. Olá. Olha. Queres ser vlogger outra vez? Estou aqui pegando a vista não? E agora mostras a vista. Temos um grande espaço de barbequio aqui. Estou... Está lindo. Bonito. Estão legalinhas. E está ali um cão lindo. Do lindo 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 que é um Serra da Estrela. Eu não sei o que é que temos aqui porque eu não vi a casa. Vamos. Não podemos acertar aquela porta. Mas aqui em baixo temos aqui uma grande sala de jogos. Está acendo ali. E deixamos... E isto é uma tomada, não é? Já. Com... Matraquilhos, snooker, uma bicicleta elítica se nós quisermos fazer, não é? Um xadrez. Temos uma coisa boa da estranha ali. Não sei bem o que aquilo será. Aquilo parece-me tipo uma cena de cantina de cozinha. É... É mesmo. Isto é para guardar o estalheiro? Estou lá por trás da casa também. Este vale 150 euros. Só o Costa. Tivemos de pagar um Costa para ficar aqui. Ah! É na casa. E agora tenho um chapéu. Obrigado Costa. Sim, é esse. Sim, é esse. Bem fancy, Dom. Não. Essa cozinha é agora pequenininha. Bem fancy, mano. Temos uma varanda. O gajo disse que havia jogadores... O gajo disse que havia jogadores famosos do Porto já vieram nesta varanda. Temos jogando na varanda... E o gajo tem um amigo. Com um grande à vista. O gajo tem um amigo. Está a fazer ali um hotel de milhões. O gajo disse? Sim, sim. Foi com uma candida. Estão jogando a cama e a cama de Jorjoka também? Não. Estão jogando as olhas da varanda. Está? Pieda, mano. Bro, isto é brutal! Isto é o que? Isto é para levar o cu? Isto é para levar o cu? Ou para meter água na salida? Isto é para levar o cu. Isto é para levar o cu? Isto é para levar o cu, sim. Eu vou cagar nesta salida. Ok. Isto é grande baralho que isto, by the way. Porque depois vai agora para todo lado. Mas pronto. Estou-me a cagar. Eu acho que é isto lá para dentro de lavar o cu. Exato. E mais um quanto? Ok, está aqui a pequenino. Fico-te bonito também. Eu quero ficar numa com alguém que não rezando. Não se preocupa-se. É a costa. Foi-se selecionado. Outra vez. Uuuu! Como é que é possível? Começa a dormir? É para atacar. Calhar sempre mesmo. Tu não é outra a dormir no país. Um miau-miau. Vem dormir comigo. Vem cá. Está muito burro. Vem cá. Não te faço falta. Eu sou o teu amigo. Eu também sou o Vião. Vamos mais ou menos para cima. Oh man. Por favor. Executa-te imediatamente. Bem feito. Eu põe ele cringiu com a tua piada. Ele não. Tudo pelo contra. Como assim não? Ele não. Ele não. Ele não. Costa. Pelo vídeo. Como manipular alguém. Costa. Eu acho que hoje jantamos tipo a uma da manhã. Porque eles ainda têm de cozinhar. Só o gelado é para aí duas horas. E aí. Não se calhar de mim já está a fazer as largas. Não. Achas? Ah. Boné entra. Ah. Está ficado na noite. Aqui dá para ver bem as estrelas. Certeza. Epic Shot. Eu. De certeza. Não sei. É por causa da ligação na cidade. Gui estás a estragar o Epic Shot. Eu sou o Epic Shot. Eu sou o Epic Shot. Olhem um para o outro. Ok. Um beijinho. Não. Portanto. Eles não vão fazer nada durante três horas. Entretanto. Eles cagaram completamente na parte das batatas serem impalidos. Tem impalidos. Tem impalidos. Tem impalidos. O peneiro está a fazer impalidos. Oh. Mas sabe se não pode gostar. Não é. Não é. Porquê tipo. Estamos... Portanto. Agora temos rodelas. Temos rodelas e impalidos. Temos rodelas e impalidos. O saco tem açúcar. Tem açúcar. Não é bom nada. Quartalhães tem impalidos. Claramente é açúcar. Nada mais. Especialmente com estes olhos borneos. Estou a ver isto. Estou a ver. 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 Previdar o de sightseira. Toma a patata. Estou gorda agora. Estou a ver. Estou a ver. Istno é uma pare chaîneira. Puta de caralho. Estou a ver. Estáocyte? Estou a ver. Isto não é isto. Demora mais tempo. Delta d'aca... Então, faz o porcaria da casa. Na pareçe Fuck. Ao monstro serduos. Não temos forma para não. Esta ent store guardando. O que é? Está pés. É case leur phrase tem a ver. Olha o Gui já está desanimado, o Gui já está desanimado. Por acaso alguém tem que cortar unhas? Não. Não. Não, amor. Tenho unhas, dou. Isto é que me está a irritar. Eles estão correndo em torno de um prato, isto não tem tábua. A raiz chama de tábua. Agora temos que cuidar com estes três barranhos. Oi! O gato está mais perto. O gato está bom entrar no tábua. O gato quer entrar. Olá, gato. Deixamos o gato entrar ou não? Não. De cá. Não, 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 Penedes. Estás a ver isto? Tu achas que alguém vai olhar para isto e vai pôr isto aqui? Se não é um palito, é um palito muito gordo. A carne está no forno, não num tabuleiro, mas sim... Sim. Pendurada. Eu vou explicar. Nós ponemos tabuleiro para as batatas. Vai ser interessante que os potigators também precisarem do forno. Provavelmente numa temperatura diferente. Pois. Eles vão ter esta mesa para fazer qualquer coisa. Vamos ver se eles fazem alguma coisa de jeito. Eu diria que este é melhor que é porque... Pá, mete o chato num metade do outro. Vem, deixa-me ver. É que depois isto não cresce um bocadinho. Chef bone. É marinar sem água. Está seguro? É que me cook. É que me cook. É que me cook? Aí eu devo outra vez. Não. O Gui está a mexer isto à meia hora. Não sei porquê. Claramente não é preciso. Mas é. Quem estás a comer ou... Quem estás a comer? Quem já estás a atacar o chocolate? Não. 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 Só queres saber do carro do teu pai? Despertar amanhã? Põe-me as putas. Não. Mas tem que ser batatas em cima das outras batatas. Não. Não. Não, Pnex. Metes isto bem também. Não estás a sair. Metes isto nos passos. Fazer isto pequeno que há. As batatas mais pequenas. Olha, olha. Tivemos para o dinheiro. Opa. Não dá. Não tem que ser para trabalhar assim. Estregou tudo, pão. Estregou tudo. Estou isto também. Estou isto também. Olha, faz a sesta, viu? Não, não. Guilherme, Guilherme. Guilherme, Guilherme. Olha esta mais fácil. Nós a comer presunto. O gato a comer presunto. Algo-os para ali. Eles já. Você não quer dar um boiceteiro? 2, 3, 4. Não dá mais a 5. Não dá mais a 5. Sim. Mochado, vou sentidos a minha volta. Estou para lá, sério. Quem é que ia ser o gajo cringe? Que eu ia dizer mais xico e depois ele... Xiii! Não dá mais! You're a goofy good boy, yeah. I'm a goofy good boy, yeah. Isto está a ir. Parece uma mistela neste momento, mas... Yep. Estamos a aquecer leite numa panela porque não temos outra forma. Ok. Aquela equipa decidiu não lavar a cozinha de todo. Portanto, o grande boné está a lavar tudo. Meia-noite, a carne está no mesmo sítio, as batatas acho que estão no mesmo sítio. Eu acho que vocês vinham na carne, porque eu acho que a carne já deve estar. Eu acho que começar de beber. Isto já está, provavelmente vamos comer sobremesa primeiro. Agora não está isto, o Gui está meio que a dormir. O Gui não está meio a dormir, o Gui está a dormir. É que tipo, eu tenho energia, porquê? Porque eu durmo no carro. Eu não durmo no carro e tenho energia. Os meus dois bonecos dormem o dia todo, dormem o dia todo. Ainda assim estou cansados. Estou cansados. O Pinedo está a dormir outra vez no sofá. O Machado foi tomar banho para depois dormir. Bem, saíram batatas moles e queimadas. Estão boas? Sem sal. Obrigado, Bande. Não, estou bom mesmo, a sério. Assim, a não ser que eu tenha grande olho para comer batatas não queimadas. Estão boas, se calhar foram só estados. Isto está queimado, esta Bande. Estão boas, se calhar os pôos. Ainda eu. Ai eu, ai eu, ai eu. Estão boas, estou bom mesmo, eu estou boas. Estão boas, estou boas. Estão boas. Estão boas, estou boas, estou bom. Estão boas. Eu penso estar dormindo não precisa de comer, o Gui não quer comer. Provem lá agora, vá. E o que não está bom. E é bom. Está bom, está bom, está bom, está bom. Eu disse que já comi nem manemos. Sinceramente, isto é uma merda que nós comemos não mesmo. Por esta altura. Vem-te passar a bota da batata na boca. Eu já estava a dizer que estava mal. Ok, está bem. Peço desculpa. 4 horas depois. Temos comida. O vinho está feliz. Para menos. Está toda a gente cheia de paciência. Depois foi dormir. O Costa já dormiu. O boné está a caminho de dormir. Um petit gato que demorou 20 minutos no microondas. E ficou queimado. Então, não. Não. O cara está ouve para o meu. Isso que eu estou fazendo. E se eu não vocês desculpem. O que eu estou fazendo? É isso que eu estou fazendo lá fora. Não e eu tenho que ser a p*** do meu. O que eu estou fazendo lá fora? O Boné vai fazer outro? Eu vou fazer um frio carado, porque agora a gente ficou mousse.